Desafio aqui no centro de São Paulo, aqui ó, tem que fazer a cesta ali ó, fica parado, hein, mano? Ai, 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 ai! Joga, joga, joga! Ele, mas ele tá daí? Ei, desafio, quem perder paga 10, por que? Não, se você ganhar eu pago 10, 10 flexão, é, vamos ou não? Ah, tá com medo? Tá, 10 polichinelo, então pensa no castigo, pensa no castigo, qualquer castigo. Não, mas fica aí, por que aí o jogo daí você joga daqui. Ó, desafio galera, eu e o parceirinho ali ó, quem acertar aqui a cesta né, do carrinho aqui da bike, ganha, quem perder vai pagar o castigo. Fechou, 10, 10 flexão? 5, 5, 5, 5, 5, fechou. Epa, tudo bem? Aqui ó. Valendo hein. Valendo. 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 Você pega aí, eu pego aqui. Primeira chance. Ei, a distância hein! Tá de boa, tá de boa? Tá de boa, mais dois minutinhos? É lógico, é lógico. Minha vez, parceiro, segunda chance Eu falei? Segunda chance do parceiro Você pensou que era fácil, né? Agora Agora, agora, isso, vem mais perto Ah, ele quer participar Matei Mas tem que acertar nós dois, paga, viu? Ah, tá, então é dois contra um Difícil, viu? Ah, é difícil, viu? Não sei onde foi, cara Agora, vou fazer os dois pagar Agora, eu vou fazer os dois pagar Como você chama? Como você chama? Meu nome é Yuri Yuri Fala aí, Yuri Ô, Raul, fica aí, mano A camisa é do branco É, pode falar? Aí, aí, tem que perder pra cacinha Não? Não? Caralho, mano Ei, sinto muito Mas Yuri, Raul Vai pagar agora Tá meio... Do branco Praca, mano. Praca, mano. Prontinho. Vou fazer os três pagarem agora. Esquece. E aí, Raul, tá com medo? Você vai, Raul? Vai pagar, ó, quem perder vai pagar... É ele? Acho que é ele agora. Quem perder paga cinco flexão. É cinco? Antes era dez? Quer tentar? Você já começa até. Não, não. Peidou. Peidou. Isso aí, isso aí. Isso aí. Não, vai logo. Tem que acertar. Tem oito por cento a bateria. Agora caiu. Esquece. Errou! Entrou, não pode sair da brincadeira. É agora, é agora. E aí, cara... Quase... Raul, já pode começar! Errou! Caraca mano! Opa, desculpa moça! Vai! É agora, hein? É chuveirinho, é chuveirinho, ó! Chamei um ajudante! Tem que ser chuveirinho! Errou! É isso, é isso! Tá bom! Agora a macete, esquece! Atenção galera! Atenção! Quer tentar uma? Acabou! Acabou! Vem pra cá, vem Raul! Vem, vem, vem Yuri! Aqui ó! Só cinco, só cinco! Sem Miguel! Vem, vem, vem! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Dois! Três! Vamos! Mais duas! Mais duas! Que depois já é ele! Eita! Levanta! Valeu rapaziada! Tchau! Tchau! Como empezou? Com um bezo em uma arrequinha Um bezo que me deu alegria